Os flagrantes são de Dardó. É o rio Meia Ponte perdendo a vida ano após ano. Em 2013, esta área próxima ao rio estava assim, preservada. No ano seguinte, em 2014, construíram ali três represas. Em 2016, aparece a construção de uma casa. E em 2017, o cenário é de assustar. Os donos cortaram a terra, fizeram uma espécie de dreno para acabar com a água e a vida no lugar. Cenas aéreas mostram que a vala que foi aberta é da profundidade e da altura de uma pessoa. E é extensa. Outras imagens mostram o impacto ambiental. O lugar já seco, quase sem árvores. A intenção, segundo a polícia, é de montar um loteamento. Quando confronta a questão ambiental com a econômica, sobrepõe a econômica. Ou seja, a pessoa quer o lucro. Agora não pensa no amanhã. No rio Capevara, um dos principais afluentes do meia-ponte, outro crime ambiental. Dois drenos são usados para tirar a água do rio e aguar grama. A quantidade de água retirada por dia é suficiente para abastecer 15 mil pessoas. Um dano causado em uma nascente, por exemplo, ela não é apenas local. Ela se estende para o vizinho, se estende para toda uma sociedade, diminuir o volume de água, evidentemente. O sistema meia-ponte precisa de 4 mil litros de água por segundo para abastecer boa parte de Goiânia e região metropolitana. Há dois meses, sem chuva, a vazão do rio baixou. Mas a boa notícia é que o consumo está menor. Por isso, a expectativa é que não falte água. Isso se a população continuar economizando. Nós temos que evitar o desperdício. Esse é o grande processo. Porque evitando desperdício, com certeza, nós vamos garantir o abastecimento de toda a região. Desde o ano passado, quando enfrentamos um período de seca e de torneiras vazias, a Saneago vem realizando estudos para diminuir as chances de faltar água. Em janeiro deste ano, começou uma obra que vai interligar o sistema Mauro Borges ao meia-ponte. Caso o rio meia-ponte não consiga realizar todo o abastecimento, a opção vai ser usar a água do João Leite. Em época de seca, a vazão do rio meia-ponte cai muito. E isso é uma característica do próprio rio. O que acontece é que o rio meia-ponte não tem profundidade. Ele é chamado de rio de alagamento. E aí o que faz com que a vazão caia tanto na época de seca é que com o aumento das áreas habitadas, as margens do rio foram sendo ocupadas. E aí causa uma diminuição no tamanho e, consequentemente, prejudica o abastecimento. Desde o início do ano, nós começamos a planejar, juntamente com os órgãos ambientais, a SESCIMA, o próprio Comitê de Bacia do Meia-Ponte, a Delegacia do Meio Ambiente, todos os agentes envolvidos em batalhão ambiental, para que nós fortaleçamos a fiscalização e façamos o controle da vazão do rio meia-ponte para a Saneago, para que nós possamos, na Saneago, ter a vazão ortogada para garantir o abastecimento da população.